Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que ainda que eu andasse pelo vale da sobra da morte, eu não temeria mal algum porque ele está comigo e a tua avara e o teu cajalo me consolam. Eu fui diagnosticada, irmãos, por duas vezes, com uma doença que muitas vezes pra medicina não tem mais jeito. Eu tive um câncer em 2017 e um câncer em 2022. E o Senhor, Ele esteve presente em todo o meu processo e eu estou aqui. E eu posso dizer que eu sou um milagre e que Ele ainda faz milagre. Eu perdi o cabelo, eu perdi os cílios, eu perdi a sobrancelha, eu perdi a fome, eu perdi a vontade de tomar banho, de me alimentar, mas em nenhum momento eu perdi a minha fé. Em nenhum momento eu perdi a certeza no Deus que eu servia. E eu criei que Ele ainda faz milagre e Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje será o mesmo eternamente. E eu estou aqui pra te dizer, irmão, nesta noite, que o nosso Deus, Ele ainda, Ele ainda opera milagres em nome de Jesus.